Como é que é o seu nome? Mário Má... Faz o que da vida, Mário? Policial Civil Eu sou o Mário Que Mário! Por isso que o Brasil tá desse jeito Na hora de trabalhar os policiais eu tô aqui rindo A pergunta que não quer calar Tu já comeu alguém atrás do armário? Já aconteceu alguma coisa diferente no teu trabalho, meu irmão? Tu é um investigador Tu é investigador? Tu tanto fica assim nos... Cleide, ele tá te traindo Como é que é trabalhar como investigador? Eu fui sequestrado Ah, entendi. O teu trabalho é meio secreto então Quer dizer, nem tanto mais assim, né? Que agora se alguém aqui é bandido... Ah, é o Mário!